O que é que você escolheu? Ok, hum, eu e Gael escolheu o MUT. Muito fácil. Ah, AW? Uff, porque esta é a luta do Saturday e do Fox. Eu, eu vou escolher o Fox porque eu acho que preciso agarrar outro do só. E escolhi eu, provavelmente escolhi o Roman. Depois, ok, eu fico eu, MUT, Roman. Uff, coach. Escolhi o Dom. A W, já está. E falta-me um, não é? Escolhi o Renato. Portanto, eu, MUT, Roman, Renato, Doma, coach. Ah, e falta-me mais um. Ok. Escolhi o Chelsea. Escolhi o Chelsea que eu gosto do Chelsea. L хотя-me do Chelsea. E aí Obrigado.